então é isso aí pessoal, boa tarde hoje eu estou aqui na casa de Cício rapaz, o homem nem esperou terminar a casa direito, o homem já está morando na casa mudamos ontem a noite ontem a noite Cício fez a frente pronto, agora agora a gente vai vir pintar vai vir pintar e terminar, e essa menina linda hein lindona como é que tu está pode iniciar aí, vou entrando aqui pode ficar à vontade aí, viu como é que está, tá de boa então é isso aí, né quer dizer que nem esperou de forma alguma não foi já vinha de noite para cá foi a noite, terminando de carregar era oito e pouco e tu lindona como é que tu está quer dormir na minha casa nova pessoal no último vídeo que eu vi na casa de Cício teve pessoas deixaram a menina sozinha pessoal, ela não estava sozinha ela estava mais a filha mais velha do seu Cícero na outra casinha lá que é casada entendeu? então para vocês ficarem cientes e a felicidade se Deus quiser vai dar tudo certo filma aí o banheirinho está pronto olha o banheiro banheiro está vendo aí pessoal, a gente fica muito feliz muito feliz mesmo aí do dinheiro que foi mandado aqui aqui o material que eu comprei está vendo aí carga massa tinta carga massa serve para o banheiro né Cício? é tudo para o banheiro aqui tinta para pintar a casa pronto pronto então a tinta da frente eu já disse a vocês a tinta da frente eu tenho pode ficar tranquilo né que cor é a tinta das paredes aqui é verde e cor de cana verde é? verdinha e cor de cana vai ficar lindo né então a frente amarela e a é cor do Brasil cor do amor cor da esperança né sua lindona e será que tu ganhou alguma coisa hoje ou não? ganhou? será? então pessoal eu vou eu vou virar esse vídeo aqui para eu fazer agradecimento ao pessoal que eu gosto de fazer agradecimento olhando para o povo para o povo ver o meu rosto deixa eu aqui é mais claro deixa eu pegar ali é as coisas ali espera aí Cício então é isso aí pessoal aqui é Clebson quem não me conhece está chegando agora no meu canal né Clebson do canal Reforma aqui a gente fica muito feliz eu queria falar numa pessoa que está sendo muito importante nesse momento para a gente que é Fabinho do filho do sertão como você vira aquele vídeo eu estava meio cabibacha muita despesa no canal eu botei um vídeo no ar e ele ficou sabendo do vídeo ele viu o vídeo entrou em contato comigo disse negão venha para cá para a gente fazer um vídeo para me divulgar seu canal e se depender de mim seu canal não vai se acabar não não vai fechar não eu tenho muito que agradecer a vocês todos é espírito do canal dele que veio para o meu e todas aquelas pessoas que tem canal que divulga nosso trabalho que tem amor pelo próximo e eu peço de coração a vocês que não deixe esse canal acabar não não deixe esse canal desaparecer não porque muitas pessoas que nem seu Cissa aqui vejam o sorriso dessas pessoas onde eles estão hoje vejam o primeiro vídeo dele e vejam os outros vídeos dele dessa família aqui vejam como mudou a vida deles e de outras e outras pessoas que a gente ajudemos através dos inscritos primeiramente Deus e segundo os inscritos eu só tenho que agradecer pessoal a vocês porque se não fossem vocês esse canal não a gente não conseguiria seguir em frente porque como eu já disse a despesa é alta eu tenho que estar me locomovendo atrás de um atrás de outro para ajudar ajudo um ali a um do outro ali minha correria é grande tenho meus compromissos também então deixa seu joinha se inscreve no canal ajuda esse canal a crescer para que a gente venha fazer outras pessoas felizes porque o intuito desse canal é de levantar o estima das famílias que já estão desacreditadas que não tem mais saída e fazer perfeitamente muito obrigado e eu só tenho que agradecer pessoal 17 mil inscritos a gente vai ter mais 17 mil inscritos eu só tenho que agradecer a vocês de todos os cantos do nosso país do Brasil de todo canto afora que acompanha nosso trabalho que divulga nosso trabalho que gosta de ver as pessoas felizes e hoje eu estou aqui na casa de Cício a casa dele não está 100% mas já está 99% falta pouco eles já estão morando na casa não esperou nem pintar já está dentro da casa para você ver a vontade e dona Maria José dona Maria José da Suíça muito obrigado dona Maria José ela mandou 600 reais para a Seu Cício desses 600 reais eu comprei uma bolacha para a menina um lanche para ela que ela merece também foi comprado também uma massa corrida para botar na frente da casa dele que a tinta eu já tenho não preciso comprar tinta nem ele precisa comprar e também ela pediu para me tirar uma parte também para me colocar gasolina no meu carro e vou dar o resto do dinheiro a Seu Cício e eu só tenho que agradecer a vocês dona Maria muito obrigado é bom a gente ser claro eu estou tirando meu dinheiro porque ela mandou botar gasolina no meu carro também se não fosse para você ver a humildade de Seu Cício eu chego aqui repasso o dinheiro para ele e ele quer e ele quer me dar dinheiro para me botar gasolina no meu carro mas ele sabe aqui ele tem a consciência que eu nunca aceitei o dinheiro dele nunca aceitou nenhum real nunca aceitei eu só pego o dinheiro para mim eu não vou dizer a vocês que eu não pego eu pego eu só pego quando a pessoa que dá o dinheiro diz tiro para o seu combustível aí eu tiro a não ser eu não tiro nem tiro e nem quero tirar porque eu sei que você já doa com muita boa vontade tá aqui Cício e essa linha eu vou entregar as coisas a ela em mão porque eu quero ver a felicidade dela que é a coisa mais linda que eu acho é ver a felicidade dela mas essa semana nós assistimos o vídeo você lá na casa do rapaz lá de Serrinha sim de João e deixaram em ponta e andando não foi? não foi lá em São Rodemir São Rodemir deixaram em ponta e andando e outra pessoal também vocês viram aí tem um vídeo lá no canal do Fabinho depois eu vou fazer um vídeo com ele já falei com o João hoje né vou fazer um vídeo com ele com o João explicando a vocês tem muita gente me procurando na rede social aqui vindo no meu WhatsApp perguntando se eu porque qual foi o motivo que eu fui lá na casa de Lopinho né então eu vou explicar diante deles lá a vocês o motivo da minha visita lá porque tem pessoas que estão pensando que é uma coisa e não é é outra coisa então eu vou me juntar com o Fabinho de novo e com o João Lopinho lá e vou explicar a vocês o motivo da visita lá e o que aconteceu lá tá certo? então eu vou virar a câmera aqui que eu vou pegar as coisinhas que eu quero ver essa menina feliz muito obrigado mesmo pessoal você não sabe não o que será que eu trouxe pra vocês? eu gosto do que de tanto não foi brinquedo não viu mas eu trouxe um monte de coisinha boa pra vocês vamos olhar só ir lá buscar vou buscar fica aí na sombra que eu vou buscar lá pra vocês eita meu povo meu povo eu vou mostrar aqui a vocês que seu Cício já plantou as plantas né eu pedi pra ele plantar pra atender o pedido de vocês dos seguidores que estão pedindo pra ele plantar algumas plantas né e vou mostrar pra vocês o plantio que ele já fez né então eu trouxe aqui um monte de coisinha pra ela ela vai abrir as bolsinhas eu quero ver a felicidade dela quero ver a felicidade dela que eu penso que eu fico feliz é muito gratificante muito gratificante mesmo de verdade olha lindão vamos ver o que foi que veio pra tu bora vamos olha mãe aí ó abre aí abre aí pra ver se tu gosta abre aí essas bolsas aí abre aí para mostrar ela bota aí em cima da mesa aí muito obrigado Dano Maria José comprei essas coisinhas pra menina também olha é tudo pra tu aí vici olha aí tanto de coisinha tu ganhou Danadinha tá gostando sim aí tá vendo olha tá vendo salgadinho salgadinho bolacha olha tanto de coisa tá vendo tá vendo gostou não ah se não gostou eu vou levar de volta você gostou ou quer que eu levo de volta não eu levo de volta não eu vou levar pra minha menina não 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 deixa eu levar isso aí pessoal foi uma feirinha que eu fiz pra ela exclusivamente pra ela tudo pra ela é bom demais ver a felicidade de uma criança dessa né Cis Cis não sei se você viu os comentários mas as pessoas estão muito felizes de o que de mandar ajuda pra você e você não cruzar os braços você correr atrás de trabalhar e fazer não esperar só por os inscritos né e nem por ninguém engravidar você bota a mão na massa mesmo semana passada eu terminei fazer uma seiga ganhei 300 foi que bênção né tem o tomate que ele vai limpar mas vamos pegar 150 coisa boa né aparece assim e também através desse vídeo muitas pessoas de Serra Tagada vai conhecendo você e também vai arrumando algum serviço pra você fazer né era pra eu ter ligado pra aquela dona da bichinha e outra coisa eu não tenho tão forte eu também dei a ela também o seu telefone né eu digo a senhora pega o telefone dele e liga pra ele que pode ser que ele não tenha crédito lá no celular pra ligar eu não tenho porque a motinha que eu tinha eu vendi pra comprar essas portinhas ele disse assim se eu pudesse comprar uma bicicleta até eu ia né se bicicleta quem sabe quiser comprar também dá pra ir é mas aí dá certo agora se ela tá faltando mesmo só desse dinheiro que vem agora eu vou comprar as caixas de porta e as portas aí sim se eu fosse você fazer sabe o que aí colocar umas portinhas sanfonadas assim é uma opção né entendeu umas caixinhas sanfonadas que ficam tranquilos a do banheiro que tem de lado então de boa tranquilo aí sempre que vem colocar a sanfonada no quarto tem umas bonitinhas porque a casa é assim só mora você né agora sim se você puder bota uns torrinhos de rede aí na sala eu fui na rua pra comprar esse material e me esqueci de comprar o futuro eu fui comprar a cerâmica das paredes do piso tá guardado aqui do outro lado do piso do banheiro né do piso do banheiro ou do piso da casa do piso do banheiro certo tá aqui guardado aqui ó tá desse lado aqui tava muita coisa dentro de casa aí eu tirei e voltei aqui ó essa bacia vai prestar rapaz e eu vou olhar se não prestar eu compro ah tá certo a cerâmica do piso cerâmica do piso do banheiro né vai dar certo que eu botei aqui porque tava lá dentro e não tinha fez a encanação direitinho né já tá tudo pronto ô Cício logo que você puder você é reboca essas laterais sabe por quê faça um esforço pra rebocar porque depois fica quando chover fica dando infiltração dentro da casa tá certo eu vou rebocar pessoal eu vou mostrar vocês aqui que seu Cício já fez uma explantação aqui né seu Cício já tem aqui pé de goiaba pé de goiabe aqui é o que aqui é liro né é liro certo aqui pessoal pé de goiabe ele não brincou não viu plantou mesmo acerola cajueiro mostrar ao povo né pro povo saber que tá fazendo o que eles estão pedindo também não custa nada a gente atender um pouco o pessoal usa escrito também pé de cajueiro vamos lá vamos lá vamos lá que o povo quer ver o povo diz manda seu Cício plantar no terreno pequeno pessoal não tem como fazer plantação grande mas ele tá plantando umas fruteiras pé de coqueiro toda a guadinha pé de coqueiro tem mais aqui vamos lá vamos lá pé de mamão pé de acerola mamão é isso aí é isso aí aqui é o que esse mamão também mamão mamão acerola acerola ali é o que esses ali embaixo acerola também né ali ó pé de acerola acerola aqui é pinha pinha aqui é romã olha maracujá maracujá ali já subindo na cerca tem pé de limão é isso aí é isso aí muito bem muito bem só falta só agora começar a limpar muito bem muito bem ali é o genro dele o menino que ajuda ele ali é isso aí meu meu velho a gente fica muito feliz tem umas plantinhas aqui na frente pé de pinhão aqui é pé de manga pé de manga aqui é seriguela né é seriguela seriguela aqui é manguinha é isso aí pimentinha pimenta e aqui a orquinha de cebola aí a orquinha de cebola e pé de goiaba é aí ó já plantei bastante hoje eu vou plantar é isso aí vamos ali encerrar esse vídeo né já tá puxando a calçada aqui ó vai ficar bem legal se Deus quiser e a frente eu vou pintar a frente pra ele é gostoso me dá pra mim um gostoso tá tá feliz muito graças a Deus pessoal graças a Deus graças a Deus então é isso aí pessoal muito obrigado fiquem com Deus é a gente vai vai esperar aparecer mais recursos também pra que a gente venha terminar a casa do seu Valdemir seu Cício já deu uma empurrada muito grande aqui graças a Deus tô muito feliz e muito agradecido e vocês que tiverem boa vontade de fazer essa doação muito obrigado que Deus multiplique cada vez mais o dinheiro de vocês o balcãozinho aqui sim o balcãozinho vou ver se eu consigo vou ajeitar vou botar a cerâmica do lado do outro então é isso aí muito obrigado fiquem com Deus fiquem com Deus Deus lindou pra vocês que vocês fizerem com a gente não tem tão arrependido de ter feito os vídeos comigo eu não tô nunca se fosse 10 vezes eu fazia 10 vezes tá vendo aí porque logo no início você viu que a minha casinha os blocos tudo todos não tinha assim né pra fazer não tinha não tinha dinheiro né porque o que eu trabalhava você viu até você chegar na minha casa um dia o que tinha era um quilo de arroz e uma fuga e você me ajudou bastante isso aí não é vergonha não isso aí não é vergonha não viu a gente fica muito feliz por vocês você não tem noção da minha felicidade você não tem noção só entrar dentro aqui se não feliz demais muito obrigado meu povo você está emocionado né e a gente entende ele né a emoção dele de estar na casa dele hoje certeza né é isso e o que apareceria ajuda eu vou deixar pra você tá certo obrigado meu filho viu e a gente fica muito feliz muito feliz mesmo muito feliz menina menina lindona suquinho gostoso tá gostoso diga eu amo papai e mamãe e Deus obrigado pessoal obrigado 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 não tenho palavra pra agradecer a vocês primeiramente a Deus e segundo a vocês que fazem essas contribuições porque se não fosse através de vocês pessoal eu não estaria hoje aqui ajudando essa família né vocês seguidores do canal reforma aqui vocês faz a diferença muito obrigado de coração mesmo muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Dano Maria então fiquem com Deus pessoal tchau 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 Obrigado.